Hey bro, eu sou o Juvãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal Se eu não tusso no começo do vídeo, o vídeo nem começa né, porque eu tento tossir Porque eu acho que tossir já faz até parte da minha intro aqui Todo mundo sabe que eu sou dividido nas casas, que eu moro um pouco aqui, que é a casa dos meus pais, né Tipo minha casa, aqui meu quarto, tudo bonitinho E também moro lá no meu apartamento, que é no centro de São Paulo, lá no jardim E aqui tem muita roupa minha, se vocês olharem, olha o tanto de jaqueta, olha o tanto de camiseta E quando eu fui me mudar gente, eu doei caixas e caixas de roupa Eu acho que só a blusa de moletom tinha umas 7 blusas de moletom Uma 50, 40 camisetas, muita bermuda, muita blusa, muita coisa mesmo E mesmo assim eu ainda tenho muita roupa, sabe Depois eu vou olhar isso aqui direitinho e vou doar de novo e eu sempre dou De dois em dois meses eu tô doando roupa Porque além de eu comprar muita roupa, porque eu gosto de comprar roupa né, sou um pouco consumista bro Eu ainda ganho das marcas, então eu sempre tenho roupa nova pra ficar doando pra galera E aí o que acontece, sempre lá no meu AP tá uma bagunça, porque eu levo roupa daqui pra lá E sempre aqui também tá uma bagunça, porque eu organizo roupa pra levar pra lá Então mano, olha isso, tênis, tudo uma zona Olha isso, sofá como é que tá do quarto Ó, a cama, uma bagunça total, meu Deus do céu Eu sou o cara que odeia bagunça, mas eu não tenho o que fazer Porque ou fica bagunça ou não fica nada, porque eu preciso levar as roupas embora Tá, mas isso aqui não tem nada a ver com o vídeo O vídeo de hoje é trollagem É trollagem que vocês querem, é trollagem que você quer, arroba Então toma trollagem E pra você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, tá bom Vai aí no botãozinho vermelho, clica em se inscrever no canal, tá bom Vou esperar você clicar Se não é inscrito, vai lá Clicou? Um beijo, agora a gente pode começar o vídeo E se você é da família Deb for Haters, já deixa o like aí, fechou? Pra gente bater 100 mil likes nesse vídeo Então se você é da família Deb for Haters, gosta dos meus vídeos aqui Já clica no gostei, clica, só clica Nossa, tô com o ombro doendo de ficar levantando o braço assim, ó Tá doendo meu ombro, não sei porquê Vou até trocar de braço aqui pra ficar melhor Gente, a trollagem de hoje vai ser o seguinte Eu vou trollar minha mãe brigando com a Maria Sai! Tinha uma formiga no meu braço, sai! Eu já fiz essa trollagem aqui no canal, mas faz mais de um ano que eu fiz essa trollagem Eu não lembro se deu muito certo Não, deu certo sim, minha mãe entrou no quarto gritando que nem uma doida A Maria vai se ferrar, mano! O que é isso aí? Nossa, que que é isso? Ô gente! E eu vou repetir essa trollagem Porque como já faz muito tempo que eu fiz Minha mãe não vai nem lembrar, né? Eu acho Tomara que ela não lembre Então é isso A Maria não sabe de nada ainda Eu vou chegar na Maria agora Vou explicar a trollagem pra ela E a gente vai ver o melhor jeito de fazer essa trollagem Se a gente faz a trollagem aqui no meu quarto Deixa a câmera parada em algum lugar E faz a trollagem aqui na cama Ou sei lá, a gente pode fazer a trollagem no quarto da Maria Porque a minha mãe vai estar na cozinha ou no quarto dela E pra ela subir aqui, é meio longe Talvez fazer essa trollagem no quarto da Maria seja a melhor Eu não sei ainda Primeiro vamos avisar a Maria e ver o que ela fala e tudo mais Fechou? Baby for haters, bro! Baby for haters, bro! Nilzinha vai ser trollada Tanan, tanan, tanan Isso aqui não tem nada a ver com a trollagem real Mas vamos dar uma trolladinha nela Só de começo do vídeo Vai só de zoeirinha Ô mãe Como que cê tá, Nilz? Nossa, mudou todo o quarto aqui, meu Não é assim, sabe não? O que que aconteceu aqui? A cama era assim Isso daqui era ali Eu fico uma semana sem voltar pra casa Quando eu volto tá tudo mudado, né? Não, não pode Olha aqui minhas fotos, gente Criança Olha aqui, o criança, o criança Deixa eu tampar aqui, né? Que não pode Gente, olha Olha o meu cabelo Como era bem loirinho Olha esse aqui, cabelo de tigelia Meu Deus do céu Não, essa aqui eu tô lindo Calma, esquece Olha isso, gente Que cor Tira a print disso aqui Porque esse aqui merece um print Porque olha que coisinha mais mega Dando a sorrisinha Pior que eu não tô sorrindo assim, né? Tô sorrindo assim, ó Veio pra desgraça, velho Mano, meus cabelos eram muito loiros Saudades do meu cabelo loiro Agora é essa cor aqui, né? Por que essa aqui do meu cabelo? Que eu não sei Castanho, claro Castanho, meio loiro Às vezes fica loiro Quando bate muito sol ele fica meio loiro Ele é meio doido Meu cabelo é várias cores Mãe do céu, você tá Tá suando Deixa eu cheirar esse Tem um gamba morto aqui Soltou o bafo na minha cara Quase que eu morro Tá, eu tô com a minha buzina aqui Eu vou tentar trolar a Maria com a buzina também O que você tá fazendo, Maria? Eu mesmo, tá aí Peguei a Maria gravando tiktok-son, bro Do nada Gente, do nada Essa casa aqui tá toda estranha Tchau, gente Vou dar tchau pro tiktok aqui É isso, tchau Dois mil anos depois Já faz dois anos que eu tô aqui No quarto da Maria E ela tá onde? Na mesma posição No mesmo tiktok Deixa eu ver como ficou Espera, eu tô no meu vídeo Não vou almoçar Deixa eu ver Ficou feio? Ai, meu Deus do céu, Marienta Maria, é o seguinte Vem aqui, vem aqui Vou até... Já, já tô me levantando Daqui a pouco Tipo, vou fechar a porta direitinho Pensando em a gente fazer uma trulagem E eu e você A gente fingindo que tá brigando Pra ver qual que vai ser a reação da Neuzinha Fechou? Só que assim Quando a gente estiver brigando Quando ela entrar no quarto A gente não continua brigando Nem nada Você só me dá um tapa na cara E sai Tá bom? Maria, mas vai ter que dar um tapa na cara de verdade Tá bom Não tão forte Parece que eu não tenho a sombrancelha Tá, tipo assim, ó Só Dá um aqui em mim Só pra eu ver Ai Não Calma Dá um pouco mais fraco do que você vai dar na hora Só pra eu entender Maria Cuidado, Maria Vamos sério Ai, era a minha hora Calma Calma Maria Ai, foi do nada Eu não tava preparado Eu tomei um tapão Eu não tava preparado Calma Ó, você entendeu, né? Você lembra que a gente já fez esse vídeo? Foi aqui nesse quarto E na hora que ela entrou A gente zoou ela Começou Trolada Trolada E dessa vez não vai ser assim Dessa vez na hora que ela entrar Ah, que que é isso? Vocês tão brigando Você me dá um tapa Vai Pegou de raspão Pegou Calma Dá de novo, vai Só Maria Ai Ela não deu aquele tapa estralado Ela deu com essa parte de bafe na mão Se bate mais forte minou cautela Doeu mais que um soco Coloca o replay Ela se deu um tapa ali atrás Que doido Mais forte minou cautela Você acha que é melhor fazer essa trollagem aqui Ou no meu quarto? Não sei o que demais tem que dar as vezes E a gente zoar mais lá O quarto é maior A iluminação é melhor, né? Então fechou O que a gente pode fazer pra começar essa trollagem? Porque se a gente brigar do nada Ela em cima vai desconfiar Você começa assim lá Não, não, já sei Já sei Você vai começar a gritar agora Sai do meu quarto, João Só fica mexendo o saco Não sei o que Não sei o que E bate a porta, tá bom? E aí eu vou Não, não Bate a porta e fica aqui E aí eu vou no quarto dela E vou começar a falar assim Nossa, a Maria tá mó grossa Não sei o que Tá gritando comigo Me deu dois tapas Ela vai falar Nossa, não sei o que Antes que lá E depois a gente sobe E briga lá em cima, tá bom? Fechou? Aí eu vou começar a gritar também Ah, você não me expulsou do seu quarto? Agora sai do meu Não sei o que E aí você me dá o tapa Demorou? Bate Pode gritar Sai do meu quarto Sai do meu quarto, João Vai, vai Sai, tá mexendo o saco Ele tá mexendo o saco Sai daqui Para, Maria Oxi Nossa, posso fazer nada Posso nem gravar Vai, vai pro seu quarto Vai pro seu quarto Pra ele me encher o saco Nossa, mano Maria tá mó grossa Doida Que? Eu fui entrar no quarto Pra gravar com a Maria Ela começou a bater Me expulsar do quarto Falando Você não viu ela bater na porta, não? Mas deixa ela então Eu vou deixar Mas nossa Ela me bateu Me deu o tapa Me deu o chute Bateu? Bateu Me deu o chute Você tá exagerando Pelo menos disso? Ela tá doida Mãe, você tá suando Ai, menina Deixa eu que eu me agulho o pau Se minha mãe pula na piscina Do jeito que ela tá suada Ela molha a piscina Não é nem a piscina que te molha Você molha a piscina Nossa, Maria Tá doida Eu vou pirraçar ela depois Não Deixa ela quieta Eu vou deixar Então Essas crianças estão tormentando, né? Eu sei Mas eu só vou atormentar um pouco de uma irmã Mais ferrada, hein, Maria? Para Para Ô, mãe Ó, Maria Ô, Maria Não briga Não briga, não briga Não briga, não briga Não briga, não briga Vai, ele vai te bater Vamos esperar depois Vamos esperar depois O que foi, Maria? Ela tá... Oi, eu fui gravar um vlog Ela tá doida Não tá doida? Não, que é hoje? Deixa o menino Eu vou deixar... Olha, ela tá doida Ela tá... Ela tá doida? Ela vem aqui, me deu um papo e foi embora É? Vai ficar vermelha? Não, só foi um papinha Deixa ela quietinha Eu vou deixar ela quieta, tá? Tchau Mano Caiu Perfeito O que eu e a Maria fez Tipo, muito, muito, muito perfeito Porque assim, a gente não combinou nada Era só pra Maria gritar Bater a porta E minha mãe nem ia sair do quarto Minha mãe saiu do quarto A Maria subiu A gente conseguiu prolongar mais a trollagem Agora vai ficar muito mais legal Porque minha mãe acha que a gente tá brigando real Tipo assim E vai ficar de boa Porque eu tô gravando E minha mãe não tá achando que é trollagem Entendeu? Ela tá achando que eu tô gravando Porque a Maria tá brava Isso que caiu muito bem Porque tipo assim Ah, João, é trollagem você tá gravando sua mãe? É Porque eu fui antes no quarto da minha mãe E depois fui no quarto da Maria Então minha mãe acha que eu tô gravando um vlog E que a Maria não quer gravar esse vlog E por isso que ela ficou brava Então basicamente até agora A trollagem tá dando muito certo Muito mais certo do que eu achei que tava dando My death for haters, bro Agora eu vou fazer o seguinte Vou falar pra Maria sair escondida do quarto dela E vir aqui Pra gente conversar direitinho E ver o que a gente vai fazer Maria Vem aqui Mas tenta vir escondida, tá? Tipo Abre a porta devagarzinho Deixa a luz do seu quarto acesa Não apaga a luz Deixa a luz do seu quarto acesa Sai devagarzinho E sobe correndo E sobe descalça também Pra ela não ouvir Tá bom? Beijo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Subiu de chinelo Eu falei pra você subir descalça Porque ia fazer barulho Tira Deixa eu falar Você não fez? Você deixou tudo de boa? Ó Vem cá Ela tava no quarto? Ela não viu você saindo? Ó Deu mais certo do que a gente pensou Porque a gente só queria fazer a cena Eu saindo do quarto E a Maria brava comigo Mas na verdade Minha mãe saiu do quarto Então tipo Ela acha muito que a gente tá brigando Deu muito certo Então a gente vai fazer o seguinte Vou posicionar a cama em algum lugar A gente vai bater a porta do meu quarto Como se eu tivesse entrado aqui E eu vou falar Ah, você não me expulsou do seu quarto Agora sai do meu E não sei o que Não sei o que E a gente fica gritando até ela subir Certo? Na hora que ela subir Ela vai falar alguma coisa Tipo Ah, não sei o que Para a gente de brigar Não sei o que Você dá o tapa na minha cara Eu vou ficar tipo assim ó Com a cabeça bem erguida Sabe? Pra você não errar o tapa Dá o tapa na minha cara E sai correndo do quarto Sai correndo Sai correndo Pra gente deixar tipo Ela bugada Não Não sei Fica perto da escada Porque se a gente revelar que é trollagem Você já sobe pulando Tá bom? Ou ficar no penúltimo De grau da escada É, faz isso Eu e a Maria A gente nunca brigou Então tipo assim A reação da minha mãe Vai ser uma reação Que a gente não sabe Porque se a gente brigasse A gente já ia saber Qual seria a reação da minha mãe Durante uma briga Mas a gente não briga Então depois de um tapa na cara ainda Ela vai ficar tipo Ah, buguei Mas é isso Então eu vou procurar um lugar Para deixar a câmera parada E daqui a pouco a gente Mano, vai ser bizarro Eu preferi deixar a câmera Aqui perto da cortina Porque dá para pegar Ela entrando E eu e a Maria Brigando aqui na cama Maria, levanta Eu vou estar tipo aqui Aí eu falo Meu, então sai daqui Isso que você passa Me empurrou Bate na minha cara E sai correndo Não deixa ela te segurar Tá bom? Porque pode ser que a Maria Saia correndo E a minha mãe tipo Não, Maria, vem aqui Então não deixa ela te segurar Tipo, sai correndo muito rápido Tá bom? Ah, mas não fica me enchendo o saco, Maria Eu vou sair daqui não Você fica me expulando do seu quarto E fica vindo no meu, mano Me encher o saco Caramba, mano Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ô, Maria Nossa, ela vai me pedir desculpa Ô, Maria, vem cá Maria Vem aqui Vem aqui pedir desculpa No teu irmão Vem cá E você fica linda Nessa cara aí, menina Fala para esse idiota aí Que não está trolado Tá zendo o trolado Tá zendo o trolado Tá zendo o trolado Maria, você me deu um maior tapão Onde está você? A minha boca Gente A Maria deu Mano, olha aqui Tá roxo Mano, a Maria Deixa eu falar Eu falei, Maria Quando você deu tapa Dá no rosto Mano, ela deu aqui Com a parte de baixo Na hora que ela deu Eu falei, nossa Dá outro agora Ó, ó Para Corre, Maria Maria Não deixa ela te pegar Dá outro Para Ó, mãe Nossa, você compactuando Isso daí Você também é cheio na trolagem Tá Nossa, olha meu coração, gente Idiota Baby for Ó, dança na trolagem Dança na trolagem Ó, mãe Entrou nem na cabeça Mãe 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 Gente Eu tô só apanhando Ó, mãe É sério Olha isso Mãe Olha isso Você tá com isso aqui na minha cara O parafuso de ferro Entrou no meu olho Quase que eu fiquei sério Meu Deus do céu Ai Eu tô só apanhando Eu tô nem um tapa na cara De verdade Tá doendo, juro Gente, esse foi o Bate na Maria agora Mano, a gente foi trolá minha mãe E quem tá apanhando é eu Minha Maria Ai Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Death for a Raiders, Maria Death, bro Mano, essa trollagem Eu acho que é a mais perfeita Que a gente já fez Caiu muito certinho Tipo, tudo perfeito Mano, você saiu correndo E na hora que você saiu correndo Foi bom porque ela não viu o tapa Aí eu falei Ela me deu um tapa Aí ela ficou E é nóis Deixa o like Saiu no canal E valeu Tchau 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 Tchau